Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu estou aqui hoje com o fliperama multijogos do Claudio Albuquerque. O Claudio viu meu vídeo aqui no YouTube e entrou em contato comigo pelo WhatsApp e tirou as dúvidas, ele estava com dúvida do funcionamento dele, porque ele funciona tanto como fliperama multijogos, quanto também funciona como controle arcade para o Play 4 com o uso do DualShock junto e funciona também no Playstation 3 e no PC. Ele entrou em contato comigo, tirou as dúvidas, esclareceu tudinho, perguntou o que eu já tinha pronto e estado de fabricação, eu mostrei para ele que eu estava terminando esse aqui e ele confirmou a compra comigo e eu estou aqui já enviando para ele, tudo sim, coisa de um dia para o outro. Então já estou mandando para ele aqui, vou mandar para ele o Sedex, ele escolheu a opção do Sedex e ele finalizou a compra comigo pelo Mercado Livre. E está aqui ele funcionando, vou colocar aqui um King of Fighter 98. Ele tem todas as opções, você pode colocar ele com tela cheia, pode colocar ele 4.3, pode colocar correção de pixel, você pode colocar em TV de 50 polegadas, qualquer um desses aí, ele vai funcionar perfeito sem nenhuma alteração. Claro, cada um tem a sua preferência de tela, eu por exemplo, gosto dele quadradinho. Para lembrar o fliperama mesmo, eu não gosto de correção de pixel não, eu gosto dele todo quadradinho igual o antigo. São vários sistemas, emuladores, são aí mais de 7 mil runs. A posição que ele me ajuda muito a jogar não. Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês principalmente, é o funcionamento dele. Agora já está melhor, eu estava pegando a posição errada. Agora nós temos aqui a função dele no Playstation 4. Pronto, já alterei aqui. Agora eu estou com ele aqui funcionando no Playstation 4. Lembrando que essa versão usa o DualShock junto. Já tem a versão também que não precisa do DualShock, mas do DualShock aqui. Bom, então é isso aí. Agradeço aí. Está vendo? Funcionando lá. Funcionando aqui. Eu sei que nem todo mundo vai ligar duas TVs simultâneas aí para fazer isso aqui. Mas eu gosto de mostrar as opções que o controle arcade pode fazer. É que é um diferencial aí entre todos os outros que são mostrados aí. Vocês já devem ter chegado a ver. Então agradeço ao Carlos. Vamos ver aqui pela compra comigo. Agradeço a todos vocês que estão assistindo comigo aí. Agradeço a todos vocês.